Aí vem eles, pés descalços e empoerados, cabelos duros e ressecados, tabuleiro nos ombros, conta e recontos trocados, resultado de mais um dia de serviço pesado. Sorriso amarelo estampado no rosto, hoje tem comida, tem arroz, feijão, é só, mas tem comida bastante pra pai, mãe e irmão, mas é só hoje, porque amanhã é outro dia. Ao botar os pés na favela, ouve-se um estouro, um tiro e aparece diante do pobre mulato, um rapaz bem cuidado, pés calçados, cabelos tratados e rouba do pobre menino, o arroz, o feijão e os trocados, vira as costas e sai andando, sorrindo e de repente some, some tão rápido quanto os sonhos do pobre mulato, que agora é apenas mais um que deu azar de ter nascido. Rodrigo é aluno da Escola Estadual Dr. Olavo Tostes de Muriaé, Minas Gerais. Ele fez esta poesia exclusivamente para a Marcha Global contra o Trabalho Infantil. Essa marcha foi lançada em fevereiro de 97, na Holanda, onde 27 entidades das Américas, África, Ásia e Europa se reuniram para discutir um problema mundial, a exploração das crianças, que deixam de ser alunas para se tornarem mão de obra barata. Essa passeata faz parte de uma mobilização que envolve 85 países, ultrapassando fronteiras, culturas e idiomas para promover os direitos das crianças. É um mundo todo a favor da criança e contra o trabalho infantil. Essas crianças que estão aqui estão pedindo por aquelas crianças que estão excluídas da escola no objetivo de dar um grande abraço de solidariedade para aquelas crianças vítimas do trabalho infantil. Um abraço de solidariedade e um abraço também de indignação neste mundo de injustiça, para que todas as crianças do mundo tenham os mesmos direitos. O direito a uma família, o direito a escola e principalmente a escola de qualidade. Em Belo Horizonte, cerca de 5 mil pessoas participaram da passeata. As crianças eram maioria. Presento para mim libertar as crianças de um trabalho forçado sem elas quererem. E recebendo, quando recebendo dinheiro, recebendo muito pouco e sendo explorada. Desse jeito o Brasil não vai para frente. A marcha saiu do parque municipal e seguiu até o ginásio do Minas Tênis Clube. As formas de manifestar eram variadas. Faixas, gritos, bonecos e música. Mas a reivindicação era apenas uma. A gente está tentando parar o trabalho das crianças nas carvoarias, nessas coisas. Por quê? Porque as crianças não devem trabalhar no lugar de criança na escola. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, em 1995 existiam 3 milhões e 800 mil crianças de 5 a 14 anos trabalhando no Brasil. São trabalhos penosos, executados com grande esforço físico, em ritmo acelerado, posturas incorretas e ferramentas inadequadas. O mundo luta contra esta situação, para que esta estatística vire passado. O mundo luta contra esta situação, para que esta estatística vire. O mundo luta contra esta situação, para que esta estatística vire.